E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, hoje tem vídeo, hein? É isso aí. Daqui a pouco esse vai estar no canal. Vocês querem saber de tudo, né? Olha o sábado hoje. Olha que sábado. Fala aí, Arthur. Tá tudo bom, gente. Dá pra ir pra praia hoje, né? Olha como é que toda a gente tá, ó. Chinelinho. Que vantagem de ir pra praia. Olha lá o Samuel com a vitória lá. Aí, sabe pra onde que a gente vai hoje? Lembra aquela minha irmã Elisângela que nós fomos lá? Então, aquele dia não era o aniversário dela. Era um pré-aniversário. Hoje vamos lá. Vai ter um mega churrasco de novo. E eu não posso ficar em casa. Vocês sabem... Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, galera. Falei ali, ó. Pera aí. Quem é? Olha lá, e aí? Fala aí, vai aonde? Sai da rua, Arthur? Vai buscar o bolo. Vai buscar o bolo? Vai lá então. Beleza. Aqui. Tá. Vai lá então. Tchau, tchau. É isso aí. Nós estamos aqui, ó. Daqui a pouco... Tem vídeo? Fala aí, gente. Tudo bem? Então... Cheguei no mercado agora. Comprou algumas coisinhas, né? Vai ter churrasco e... Sabe como é que é, né? Isso aqui chegar com mão vazia, né? Tem que dar uma moral, né, pessoal? Comprar uma carninha aqui também. Um sumo. Beleza? Tchau, tchau. 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 Eu sou o Sângelo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, beijo no coração e até amanhã. Isso aí galera, eu falo pra vocês que esse português não me deixa em paz. Aonde eu estou, quer dizer, é de segunda a sexta no trabalho e quando tem um churrasco em casa, onde ele aparece? Olha quem tá aqui, agora veja bem, eu estou seguindo ele ou é que ele está aqui? Tá vendo? Como é que é? Depois nós vamos bater um papo daqui a pouco, hein? Estão as tuas aqui, ó. Aí, ó. Daqui a pouco vamos bater um papo, mas eu quero bater um papo com elas, com a minha irmã de novo. Mas antes que o efeito se manifeste. O efeito do vinho, do vinho. Mas daqui a pouco a gente vai bater um papo legal pra finalizar aquele papo de ontem. Porque eu estive na sua casa, mas você estava dormindo. Aí pessoal, eu estive lá, você estava dormindo, veio com a cela e deixou eu mostrar. Estava no auge do sono. O apartamento todinho. Depois eu vou falar pra vocês, vocês queriam saber como que ela faz pra sobreviver sozinha aqui. Com dois filhos. Olha aí. Planejamento. Planejamento. Valeu, Jeque. Daqui a pouco, estamos de volta, hein? Tchau, 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 tchau. E aí galera, pensa num português metido, metido. Pensa, cara marrento, aquele cara marrento. Olha aqui, olha lá. Olha ali. Galera, eu estou tentando arrumar uma namorada pra esse cara. Eu estou lutando pra arrumar uma namorada pra esse cara. Se você conhece alguém, solteira aí no Brasil, que procura um excelente pretendente, um camarada amável. É sincero ou não? É sincero. É romântico? É romântico? Muito romântico. Outra coisa, é fiel? Tem que ser fiel. Fiel é respeitador. Respeitador. Então chega mais pra cá. Chega mais pra cá aqui. Chega aqui. Chega aqui. Chega aqui. Você vai mandar uma frase pra uma mulher que está no Brasil. Diga pra ela o que você quiser. Diga o seu nome, a sua idade. Diga que você está à procura de um verdadeiro amor. Vai lá. Opa, eu estou procurando um verdadeiro amor. Tem 27 anos, tem palco, tem carreira. Tem no Facebook, tem no WhatsApp, tem no Instagram. Eu estava te conhecida. Uma pessoa que me faça feliz. Faça feliz e faça feliz. Agora vem cá. Sentindo-se. Agora essa pessoa tem que ser uma brasileira? Não. Você que é brasileira ou não? Você tem prioridade com o brasileiro ou não? Você que as pessoas querem saber. Mas qual é a sua prioridade? Tem que saber. As pessoas querem saber. Pode ser uma brasileira. Então a sua prioridade é uma brasileira? O que é uma brasileira? É uma conversa piada. É uma conversa piada. Fica inventando um monte de coisa. Deixa eu te falar logo o que é uma brasileira. Fala, galera. Rodrigo Sângelo. Como é que vocês estão? Aniversário da minha irmã Elisângela aqui. Aquele foi o pré-aniversário. E hoje se concretizou. Junto com o filho da Érica também. O Davi. Isso aí fez quantos anos? Seis. Seis anos. E quem está aqui atrás? A Moremil. Deixa a Mércia falar. Fala, Mércia. Nada eu não tenho nada para falar. Nada eu não tenho nada para falar? Nada eu não tenho nada para falar? Nada eu não tenho nada para falar. Está derrendo então. Aqui tem vídeo todo dia. Conteúdo todo dia. Quando não tiver nada, mesmo assim vai ter todo dia. Beleza? Olha só. Hoje eu quero falar o seguinte. As pessoas indagaram muito. Fizeram muitas perguntas e muitos comentários. Muitos comentários foram. Como é que você fez para alugar o seu apartamento, Érica? E sozinha também o povo quer saber, né? Como que eu faço para sobreviver aqui sozinha com as crianças. Sobreviver não, né gente? Sobrevive no Brasil. Aqui dá para viver assim. Ou você tem um fiador ou você tem seis meses de calção. Ou seja, a pessoa chega aqui... Um fiador dois meses ou seis meses de calção. Se tem um fiador, um mês de renda, um mês de calção. Isso. Ou se não tem nada disso, adianta seis meses de renda. Seis meses. Ok, pessoal? Quer dizer, esse é o básico do básico. Tá, pessoal? O básico do básico, né? A gente fica aqui o fiador aqui, não é igual no Brasil, não. Fiador aqui, gente, não é igual no Brasil que precisa ter um... Como é que fala, gente? Um imóvel, um nome. Um imóvel, não. Não. Basta ele ter um contra-cheque com no mínimo três meses de trabalho. Acabou. Já pode ser seu fiador. Pode ser fiador. Bom, primeiro ponto. Agora, o custo de vida. Vamos lá, o custo de vida. Quanto você... Qual o seu gasto mensal? Para as pessoas terem uma noção. Só uma resumida para vocês. Eu tiro 780 euros livre, porque o meu salário são 950 euros porque eu trabalho no período noturno. Então, com desconto, segurança social, tudo mais, 780 euros. Só que tem um porém, gente, que eu vou explicar para vocês. E eu tenho a pensão das crianças, né? Um dinheirinho que vem do Brasil. Mas dá em torno de 1.100 euros. Quer dizer, quem vem para trabalhar, tipo, em construção civil, que seja solteiro, né? Que as pessoas têm muita essa indagação. Se você tiver uma renda de 1.000 euros, você consegue sim. Porque eu pago 100 euros de escola, de um, 30 euros de outro. Eu pago 275 de renda, eu faço aí um 100 e alguma coisa de compra, porque eu como muito do meu trabalho em casa, eu quase não como. E quanto seria de luz, água e internet? Dá uns 100 euros. Porque eu pago 35 de internet, 16 alguma coisa e 37 alguma coisa de... 16 e pouco de água, 37 e pouco de luz. Então vai dar 200, 35 ou ainda dá 300 de renda, com mais 100 de água e luz, dá 400, né? Alimentação, vou botar uns 150? Pode pôr. Aí, uns 550. Uns 550 com mais 50 euros. Vem para cá, mesmo. Estou te vendo aqui, ó. Com mais 50 de combustível, você acha que dá para o mês todo, né? Dá. 50 euros. Quando eu tenho que levar as crianças para a escola, aí vai para quase 100, mas mesmo assim dá, a gente. No momento, agora, não estão estudando, né? Não estão estudando, com 50 euros eu tranquilo. Então, quer dizer, esse valor está dando para você se manter normalmente, né? Dá, e tranquilo. Cada dia mais bonito. Para participar de churrasco, para pagar unha, cabelo, viu, gente? Se já vocês vão pensar, ah, mas ela sobrevive. Não, eu não fico sem salão, sem unha, sem plaçã, não. Tá, isso aí. Então, com o que você ganha aqui? Com o que vem do Brasil? Dá uns mil euros. Os mil euros por mês. E a construção civil aqui paga de 1.800. Olha, e se você não recebesse pensão do Brasil, uma pessoa que vem para cá que é sozinha, solteira mesmo, sem filho, solteira. Ah, se você sozinha, solteira, está com uns 600 euros, ela vai pagar um aluguel aí de uns 200 euros, 150, dependendo de onde ela for. Vai pegar o quê? Vai arrendar um quarto, né? É, claro que dá. Eu tenho um apartamento, né, gente? Imobiliado. E vocês sabem, olha só, para você viver com duas crianças, criança dá um gasto mensal. São dois. É Danone, meu filho mama. O Davi tem seis anos, mas ele mama. Mama Danone, não é mamar. Não, ele mama, mocilou com leite. Mamadeira. 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 Mam, 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 mam. Não pode faltar Danone. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Pode faltar Danone, gelatina, fruta, que elas reclamam. Vem cá. E no seu caso, você também conseguiu fiador? Consegui, foi meu sobrinho. Sim. Ah, e pode ser brasileiro, não precisa ser português. São os melhores que tem, porque eles te dão o número da segurança social, te dão tudo. A única coisa que você tem que conseguir por você é o NIF. O resto do Lar de Doze faz tudo por você. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Vamos lá, então. Vamos, se nós somos pioneiros do Lar de Doze da família. Foi nós que começamos. Vamos lá. Estamos juntinhas, nós duas. Vamos lá, então. Então, pessoal. Como estava se falando, no Lar de Doze, está vendo? Não precisa de manifestação de interesse. Agora, lembrando, para não perder o foco, quando se fala em manifestação de interesse, é a prioridade que você faz quando chega em Portugal. Começando aqui. Senão você não vai ter documento, ok? E cada dia mais aqui, a lei está se apertando em Portugal. E as leis de Portugal se mudam do mês para o outro. Ou seja, numa empresa um pouco mais séria, você não entra se não tiver o número da segurança social. E se não tiver a manifestação de interesse. Com exceções nos Lar de Doze, não é isso? No caso da sua renda, Liza, que você deu o mês de calçou, o mês de depósito, não é? Foi. E fiador? Tive. Fiador? Foi, Pedro, meu sobrinho. Certo. Agora, me responde a pergunta. Você tem uma inquilina? Tenho. Esperto. Pode ir para lugar, claro. Já chegou em Portugal, já tem inquilina, gente. Olha só. O que acontece é o seguinte. Ela tem um apartamento dela. É claro que ela não pode sublocar tudo para ninguém, tá ok? Mas apareceu uma amiga. Conta a história, mais ou menos, dessa pessoa. Ela chegou aqui. Como é que foi? Ela chegou para ficar na casa de um amigo dela. Só que a namorada dele ficou com ciúmes. Aí ele pediu para mim ceder um quarto para ela. Aí eu peguei e falei, ah, tá bom, né? Se ela se ajeitar, as coisas, tudo. Aí ela alugou um quarto para ela. E quanto que você arrendou um quarto para ela? 200 euros. 200 euros. Luz no água, luz. Luz e internet. Internet, é. Olha só. Tá bom, quer dizer. Ela ajudou a moça e a moça se ajudou. Quanto que ela recebe, mais ou menos? 700 euros. Quer dizer, água, luz, internet, com mais um quarto de moradia. Já tinha cama no quarto? É, eu coloquei tudo. Coloquei cama, colchão, guarda-roupa. Roupa de cama. Tudo? Tudo. Você viu, pessoal? Então, vamos lá. Para uma pessoa que está sozinha aqui, uma amiga dela, não era sua amiga, né? Não. Não era sua amiga. Saí com ela no outro dia. Ajudou ela a fazer algumas coisas. Enfim, a moça veio. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, que está tremendo um pouquinho aqui, ó. O que acontece? Essa pessoa veio para cá, para Portugal. Veio com um projeto de ficar na casa de uma pessoa. Não deu certo. E acabou que essa pessoa conheceu minha irmã. Então, minha irmã ajeitou para ela ficar aí no quarto, um valor de 200 euros. Então, você vê que às vezes você faz um planejamento e às vezes sai um pouquinho fora. Então, essa pessoa vem 700 euros, menos 200, sobra para ela 500 euros por mês. Livre. Desses 500 euros aí, o mantimento ela que compra, né? É, mas ela mais come no serviço. Mais come no serviço? Come. Olha só. Tomou café no serviço. Trabalha lá também, né? É, trabalha lá. Ela almoça. Eu que arrumei para ela. Então, vamos lá. Outra coisa, tem até uma escrita que está aqui em Portugal, que entrou em contato comigo. E eu vou fazer o contato, para ela entrar em contato com vocês, para falar sobre isso. Ela quer trabalhar de cuidadora de idoso em lar e ela está desempregada. Pode vir para a Orenque lá. Eu quero! Vamos lá, então. Então, quer dizer, vocês tiveram noção do que dá para uma pessoa solteira se manter, tá bom? Mércia, perguntaram alguma coisa para você, fizeram algum comentário sobre o lar de idoso. Eu não estou falando que é trabalhar no lar de idoso. O que é que faz? O que é que não faz? É a mesma coisa de uma enfermeira no Brasil. Não, auxiliar, gente. Auxiliar? Não, a gente dá medicação. Olha só, eu gostei da última vez. A gente não entende. Você trabalha de que, gente? Auxiliar direto. Auxiliar direto? É. Faz o que lá? Eu faço a mesma coisa que a enfermeira faz no Brasil. E o que é que você faz? Eu estou com medo de situação. Você cuida dos idosos lá? Cuido. Então, quando eu te perguntar o que é que você faz com descuidadora de idoso? Tanta enrolação, cara. Eu entendo essas pessoas. É, sabe por quê? É porque no contrário. É porque é chique. Auxiliar direto. Advogado. Advogado. Fala, gente. Explica aí, velho. Como é que vem no contrato? Auxiliar direto. Eu trabalho... Eu trabalho no ramo de construção civil e urbanização. Você é peão de obra, meu irmão. Vamos lá. Galera, deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui. Eu convencer com a minha esposa. Isso não é ostentação. Eu não quero que vocês me levem a mal, tá? Se você não se inscreveu no vídeo, se inscreve agora. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com o número máximo de pessoas que você conhecer. Porque se eu completar mil inscritos, vai ter um mega sorteio e um mega prêmio. Vai ser um mega mesmo. Vai ser um prêmio top. Vai ser aquele prêmio. Ou vai pro Brasil. Acredito eu, 99% que vai ser pro Brasil. Porque o número de inscritos todos se concentra lá, né? Verdade. Há alguns inscritos aqui, brasileiros aqui em Portugal. E vários inscritos aqui em Portugal. Mas a maioria, a concentração toda, está no Brasil. E outra coisa. O que vocês falam sobre planejamento? É bom se planejar pra vir pra Portugal? Claro. Sente-se, na verdade, sobre... Fica aqui pra cá, não? Fica aqui assim. Sobre... É o amor. Vocês sentiram alguma dificuldade em relação a um idioma? Mesmo sendo o mesmo idioma, tem alguma coisa diferente? Ah, não, não. Tem, assim, algumas forças de expressões, né? Deles. Aham. Algumas forças de expressões, sim. Eles não falam... Que é engraçado. Igual o dia que eu falei pra menina, acabou as luvas. Aí ela falou pra mim assim, pega lá no estoque. Aí eu falei, aonde é o estoque? Agora já está sendo falado. Ela falou, aonde é o estoque? Ela falou, é ao pé... É ao pé da escada. Sim, ao pé da escada, perto da escada. Ao pé é perto, gente. Ao pé é perto. É, igual falar se calhar. Você vai falar, ah, pode colocar assim, ah, se calhar sim, se calhar é talvez, se possível, pode ser. Entendeu? Então, gente, as pessoas... Mas é bonitinho. São as mesmas palavras, mas às vezes com uma forma de expressão diferente, mas que depois de um tempo se torna automático. automático, o que que vocês resumem sobre estar morando em Portugal, você já tem honra, É, pode ouvir um pouquinho? Dois semanas. Dois semanas? Dois semanas? O que que você achou de Lisboa pra cá? Ah, eu fiquei assim um pouquinho assustada, me achei lá muito movimentado. Muita gente, né? Muita gente. Muita buvuca. Uma buvuca de gente. E que que você acha da cidade de Orain? Agora, aqui em Orain não, eu gosto daqui de Orain. E você? Não tem vista pertinho, eu gosto. Ah, eu, aqui meu filho sai sozinho, olha no Brasil, meu filho não ia ao mercado sozinho, aqui ele vai, vai pra escola, fica tudo sozinho. Aí eu que levava de carro aqui. Ah, você e eu? Meu carro dorme aberto. Ih! O meu então, gente. Nunca me roubaram nada, eu acho incrível aqui. Às vezes eu falo, vai trancar o carro? Pra quê? Ninguém vai roubar? Não, não. Galera, aí, é muita informação, é muito conteúdo pra vocês aí, tá bom? Hoje eu tô com a minha esposa aqui, com as minhas duas irmãs. Pra você que não me conhece, quem me fala é Rodrigo Sange, esse é o canal Vem Comigo Pra Europa. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo número de pessoas que você puder. Gente, então, a pessoa que chegou em Portugal, isso eu acho que foi pouco se falado. Então, o trabalho de cuidadora de idoso é um trabalho que tá em alta, é um trabalho que você sempre tá precisando, quer dizer, é uma escolha da pessoa optar por algo que não retorna agora. Posso fazer uma observação também? Ó, gente, vocês vão gostar, sabe por quê? É um trabalho... Tranquilo, é isso? É um trabalho, gente, que você trabalha, dependendo do lar de idoso, 90% deles você trabalha praticamente 15 dias por mês, não é, né? É. Você trabalha 2, folga 3, trabalha 3, folga 3, trabalha 1, folga 1, tá? Olha, é assim, você não trabalha... Agora colocou outro pra chamar... Ah, coloquei que é pra finalizar, chique. Você não trabalha 30 dias, se eu trabalhava na PMG, eu tinha 12 folgas. Eu já tive 14 folgas também. Então... É que nós estamos aqui, pessoal. Sacada aqui atrás, outra paisagem pra pessoa ver aqui também. Chega aqui, ó. Aí, ó. Vem cá, ó como é que os carros estão lá atrás. O que vocês vêm falar sobre esses carros aqui? Ninguém rouba. Ninguém mexe, né? Ninguém mexe. Os carros aqui ficam na rua. Gente, eu vim pra cá, depois que eu tava há um ano aqui em Portugal, veio a Érica e depois veio a Elisângela. Agora, hoje eu tava analisando uma coisa, não sei se elas vão concordar comigo. Gente, é... Pra gente que tá aqui hoje, eu sei que tem muitas pessoas enfrentando algumas dificuldades, passando por problemas difíceis. Não só financeiro, familiar, às vezes por uma enfermidade. A gente tem que se alegrar quando dá pra se alegrar. E quando dá pra se alegrar, vai chorar. A verdade é essa, né? Mas nós temos que ser gratos a Deus por uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu nunca comi tanto churrasco na minha vida como aqui em Portugal, gente. Pois é. Tá até me fazendo mal, pessoal. Olha que brasileiro gosta, hein? Tem misericórdia. Ô, meu Deus. Não, agora eu vou ficar pra dormir nos homens. Hoje eu tava quietinho, gente. Minha esposa tava... Tem uma lasanha pronta, uma lasanha deliciosa em casa. Aonde comemos um bacalhão? Aonde comemos um bacalhão? Aonde comemos um bacalhão? Aonde com nata? Vocês experimentaram? Ah, claro. Comemos, comemos. Porque morar perto de parente... A gente fora aqui, bacalhão e camarão aqui, gente. É igual ovo aí. Morar perto de parente é complicado. É igual ovo aí. Sabia? Já experimentaram. Hoje, minha irmã me ligou. Vem pra cá que tem churrasco. E eu já não queria comer carne. Meu Deus, tem misericórdia! Mas fazer o quê? Agora ela tá dizendo que amanhã vai em casa comer carne, que é dia das mães. É! Tô fora! Amanhã eu tô lá. Eu tô fora. Eu vou confirmar. Dia das mães? É. Aqui? Aqui. Não tô sabendo. É. Que alegria. E outra coisa. O esposo, minha irmã aqui, ó. Feliz Angela. Eu tô linda. Tô sadia, né? Eu tenho uma vida pra cada um. Aí compra um gato. Um gato tem sete filhos. Aqui, ó. Essa aqui, ó. O marido dela ficou... Quanto tempo sem trabalho? Duas semanas. Duas semanas sem trabalho. Mas graças a Deus. Ele falou, por graças a Deus que minha mulher tá trabalhando. É. Mas por que ele ficou sem trabalho? Por causa desse período, né? Por causa do período. Não podia sair. O trabalho dele tava. Parou, né? Acabou onde ele tava. Mas agora já conseguiu um novo trabalho. Tá ganhando até legal, né? Tá. Tá ganhando... Acho que é sete euros a hora. Entendeu, pessoal? Dá hora pra tirar um dinheiro legal. Pessoal, como sempre, eu procuro trazer um conteúdo legal pra você. Agora, as pessoas que estão no Brasil, Érico. O maior desejo no coração de sair de lá e vir pra Portugal. O que vocês podem falar pra ela? Segurança. Os portugueses são muito organizados. São pessoas assim... Eles são enérgicos. Mas é um país que você tem... Você se sente seguro. É. Não tem preço disso, né? Não. E tipo gasto... Gente, imagina. Quando que no Brasil, com um salário mínimo, você consegue pagar um aluguel, um bom aluguel? Uma boa casa. Uma boa casa, quer dizer, né? Uma boa casa, uma boa localização, ter um carro. Não importa se é simples, mas ter um carro. Ok. Seguro. 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 Barato. Quanto você pagou neles, né? Quanto? 350. Olha só. Vocês viram, pessoal? Então, tá confirmado. Pediram. E eu mostrei. Tá bom? Pra esse vídeo não ficar muito longo, a princípio é isso aí. Elas se planejaram. Eu que tava aqui no Brasil, tava torcendo... Eu que tava... Quando estavam aqui em Portugal, elas estavam no Brasil. Eu estava torcendo, pedindo a Deus pra que elas viessem morar aqui. E eu acredito de coração que eu torço por cada um de vocês que é inscrito no canal. Você que busca informação. Você que tá no grupo do WhatsApp. Vou deixar o link aí pra você fazer parte também. Você que assistiu esse vídeo até o final, você vai dizer assim, ó. Vai colocar um joinha, tá bom? Esse vídeo tá quase no final. Se você colocar o joinha, porque você vai ser um dos que vai participar do sorteio, beleza? E quando nós completarmos os mil inscritos, vamos fazer uma live. Nessa live vai haver o sorteio. E eu tenho certeza que você vai ser um... Dos ganhadores. Dos ganhadores disso aí. Uma boa prenda. Top. Que Deus abençoe. Que Deus te domine. Que Deus te guarde. Beijo no coração. Beijo. Até a próxima. Brasil sempre no coração. Tchau, tchau.